Vem cá comigo, meu mel Tiro a Deus das suas mãos Não me entregue a solitão, meu mel Porque eu preciso de você E lembra da nossa canção Nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim E meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Não vai, não saia de mim Eu enlouqueço de ver Chegar mais perto pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma Marque um 10, abaste um pouco comigo agora Vem, segura-se embora E meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser E meu mel não diga adeus E meu mel não diga adeus Só pensa que vai ser feliz E meu mel não diga adeus 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 Insiste na pessoa errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Você me deixou Eu vou lutar Pra te tirar Da minha mente Vai, leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Vou ver melhor Do que você E não me faça sofrer Se a pressão mundial Vai tocar no seu paredão Escuta aí, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado Eu resolvi voltar Tenha pressa Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em seus olhos E tenta roubar um beijo Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segura a sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se derrubar Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Ei, doi! É MP Produções E a fábrica de sentimentos Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empina esse rabo gostoso Caralho, sei que tu gosta E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empina esse rabo gostoso Caralho, sei que tu gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje que sobe é fumaça Suas pirrasas que sabem jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem venho Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empina esse rabo gostoso Caralho, sei que tu gosta Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empina esse rabo gostoso Caralho, sei que tu gosta Em nome! A mídia, a som A loja do povo A fábrica dos povos Isso é Toque 10, falando de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sete metros É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar, me dar de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Sucesso Mari Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar, me dar de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra primar o meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Tô preparado pra trocar, me dar de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Te amar Eu te amo, 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 eu Isso é mais um da fábrica, pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo? O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo Aí eu medo, aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho faz e pega o meu orgulho faz e pega o beco O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo O bicho sem palavra é homem bebo Aí eu bebo, aí eu choro Aí eu li, aí eu falto O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo Aí eu bebo, aí eu li, aí eu li, aí eu falto O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo O meu orgulho faz e pega o beco O bicho sem palavra é homem bebo Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me eslamado Para de pirraça e vem ficar comigo Garota bem provado, meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem mamãe, vem Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama Vem mamãe, você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem mamãe, vem Vem mamãe, vem, vem, vem Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Nem eu sei quantas vezes o meu dedo foi de eu enviar E eu desviei Somando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu penso, a gente não volta E toda vez que eu vou pra deixar Relar, eu descreto É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar, eu descreto É que às vezes a vontade dá É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Somando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar, eu descreto É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar, eu descreto É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio assumido Que o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Só quero mais amor De duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o camaré fechou Pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e na chão É por isso que eu digo Aô, pressão mundial É mais uma da fábrica Isso é Toque 10, é Brasil Não quero mais amor De duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o camaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficial Chega de roubar as confidencião Entra no carro e na chão Eu te falei Que eu ia te tirar do cabaré Mulher Agora entra nesse carro Que eu já saiba a rua Hoje tu vai ser só minha Minha rapariga oficial Teve a infância sofrida No meio do mar Da sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Balada era seu voto Subnome e pegação Pegue e não se apegue Era a regra dela E o raqueiro sofreu A descobrir que a morena Não queria nada Sério O raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Na queijada e na queijada Ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída ele caiu E se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo E uma queijada e uma queijada Ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída ele caiu E se entregou Com todo o seu amor E agora E agora A moreninha o raqueiro Se entregou Miga a infância sofrida No meio do mar Da sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Falada era seu forte, sob nome pegação Pegue e não se apegue, era a regra dela E o ragueiro sofreu Quando descobri que a morena não queria nada sério O ragueiro chorou quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Na queijada e na queijada ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo Na queijada e na queijada ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora nos trastam A moreninha o ragueiro se entregou Maxo Velcides Honoral de Nova Canaã, Bahia E agora nos trastam A moreninha o ragueiro se entregou A moreninha o ragueiro se entregou A moreninha o ragueiro se entregou Que toda noite você some e vê do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E que tem outro peixe mordendo o seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu amor Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu corpo, meu amor E o meu beijo, meu amor safado, suado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Que é o Mix Estúdio gravando tudo Oferecimento Chá e lanches Bora meu parceiro ali, tamo junto Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido Coração tá pagando a conta, bichinho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso a tal da saudade Pra minha vida de solteiro não teve vantagem Dá pra ver que tô mal Saudade no fundo do copo, no fundo do poço Dá pra ver que tô mal Tá decidido, eu vou voltar de novo E hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Oferecimento Vai restaurar de da Josi Dá pra ver que tá, não fica Dá pra ver que tô mal Fiquei mal Saudade no fundo do copo, no fundo do poço Dá pra ver que tô mal Tá decidido, eu vou voltar de novo E hoje vai ter show de recaída E hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais um não na lista Pior que tá, não fica Pior que tá, não fica Se é pra sofrer, mas eu tô aqui já não sou Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Pra achar com ela Nossa casa, o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Nosso término Nosso término custou demais Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Por favor, refogue esse divórcio Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Isso é mais uma da fábrica Falando de amor Toque 10 Deus que me perdoe Mas se eu fosse cego Era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Não vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Não vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Não vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa como sua própria companhia Eu só fui um grande, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu vi de mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos seus Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazeram digitar pro atual essa mensagem Manda um abraço pra meus divulgadores Custa serró de divulgações W.A. divulgações Eu só fui um grande, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu vi de mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos seus Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos seus Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazeram digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Isso é com que nem isso Mais um aqui tá no repertório atualizado É mais uma na fábrica Isso é Talk Dance Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed Mas só de visita Cê tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando Que eles saem dos seus planos Enquanto isso Dois sorris de um sorango Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Postaram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Sigo seguindo, tô formado E eu sigo sempre esperando Eles saem dos seus planos Quanto isso Dois sorris de um sorango Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Compraram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá pensando no prazo Eu tô ferrado Compraram coisas de bebê naquele quarto E quem faz isso tá pensando no prazo Sigo seguindo, compraram E quem faz isso tá pensando no prazo A fábrica dos sentimentos Era pra ter sido só uma brincadeirinha Aí eu comecei a sentir ciúme de tu Barrei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Se apega, mas não se apega não O outro amasso no gostão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes não tava nos planos Um dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca me tirei Isso é mais uma composição minha Mais um autoral Era pra ter sido só uma brincadeira Se apegar, mas não se apega não Usa o máximo no gostão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes não tava nos planos Um dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apeguei Mas eu já me apeguei É outro lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Queimei a língua, jura, eu tentei Queimei a língua, jura, eu tentei Queimei a língua, jura, eu tentei Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não cumpra, se é amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é triste, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Hoje é sua Foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Ela sempre tem vida cor Ninguém segura Uma mulher segura 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 Ela começa Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não cumpra, se é amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita, ela te ama Não feita, não aguenta A briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Não perca se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra distinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz, eu tô feliz Eu tô feliz e eu tô feliz e eu tô feliz Eu tô feliz e eu tô feliz com vocês Legenda Adriana Zanotto